A partir de quarta-feira, os candidatos inscritos no concurso nacional poderão conferir os locais de provas. E as informações já estarão disponíveis nessa data na mesma página onde as inscrições foram feitas. Basta clicar na área do candidato. Para acessar, é preciso fazer um login com os dados da conta no gov.br. A prova será no próximo dia 18 de agosto.